Fala gurizada! Começando mais um vídeo aqui no canal Blog do Campeão, vídeo de dicas para a 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. E pessoal, como você sabe, voltou o nosso Cartola. Finalmente, estava na expectativa de voltar depois dessa Copa do Mundo que foi muito boa também, mas o Cartola é o nosso foco, estava todo mundo ansioso e vamos com tudo para agora mitar até o final. Bora! Bom pessoal, mas primeiro eu quero falar para vocês sobre nossas perdas. Perdemos muitos mitos. Os caras que vinham mitando, nosso artilheiro do Campeonato foi embora, nossos roubadores de bola também foram embora. O Gustavo Blanco, o maior roubador de bola do Campeonato Brasileiro, rompeu o ligamento do joelho e está fora só ano que vem. E também, como você sabe aqui, já falei do Roger Guedes. Foi vendido, era o artilheiro do Campeonato Brasileiro, foi vendido, não joga mais pelo Galo. Infelizmente, já tinha 9 gols em 12 jogos. Agora não temos mais Roger Guedes, que vem imitando em todos os jogos. O Keno foi vendido também, o Palmeiras aceitou a proposta do time do Carilli, isso mesmo. E o Keno foi vendido, não joga mais também, era um grande mito, mas calava muito ele. E o Balbuena, roubador de bola, o cara que fazia aquela nossa dupla com o Jeromel e o Balbuena, que era a melhor dupla, roubador de bola os dois. E agora o Balbuena está fora, isso mesmo. Vamos sentir muita falta do Balbuena aí no nosso joguinho. E, pessoal, o Scarpa voltou. Agora notícias boas. O Scarpa pode jogar agora, foi liberado pelo TST e se liberou do Fluminense. Agora ele pode atuar pelo Palmeiras. Inclusive, deve jogar nesse meio de semana já no clássico contra o Santos. E, pessoal, temos a volta de um outro mito. Marinho, Marinho voltou. Vocês lembram do Marinho? No final de 2016, ele foi o grande mito do Cartola. Na reta final, ele foi bem em todos os jogos, todos mesmo. Eu escalei ele em todos os jogos e ele me ajudou muito a ser campeão do Cartola de 2016. Alguns caras estavam brigando comigo ali, não escalavam em jogos difíceis ou fora de casa. Eu escalei ele dentro, fora de casa, jogo difícil, jogo fácil, escalei ele de qualquer jeito. Porque ele estava mitando sozinho. E ele foi muito bem. Vamos ver se agora no Grêmio ele volta e joga. Talvez ele não jogue nesta quarta-feira. Porque ele tem chance, ele pode não ter problemas com a documentação. Os chineses têm que liberar a documentação até um dia antes para o Grêmio poder escrever ele. Caso não liberem, o Marinho está fora. E também tem risco do Everton não jogar. Se o Everton jogar e o Marinho for liberado, mesmo assim o Marinho tem chance de começar no banco. Agora se o Everton não jogar e conseguir me liberar o Marinho, ele pode ir para o jogo. E seria uma ótima aposta para essa rodada. Pessoal, outra coisa. Eu vou participar de uma liga mata-mata que o Camil está organizando, certo? Então é uma liga mata-mata dos youtubers. Galera que faz vídeo aqui para dar dica do Cartola para vocês. Todos os links dos canais desse pessoal estão aqui na descrição do vídeo. E pessoal, a gente não tem rixa nenhuma não. Vai lá, assiste o vídeo. Quanto mais conteúdo para vocês, melhor. Então todos os canais de uma galera muito boa vão participar aqui. Vai ter muita gente legal participando desse mata-mata. E nós vamos participar, claro. Está aqui, Maldichagas, o time que eu fui campeão em 2016. Vai ser o time que eu vou jogar. É o time que eu passo para os sócios, os assinantes do Plano Mitos. Isso mesmo. Se tu quiser ser um assinante do Plano Mitos, vai aqui na descrição do vídeo que está com promoção. Inclusive, baixamos o preço. Então é que faltam menos rodadas agora. Agora, tu já vai lá, garante, vai ficar até o final do ano com a gente. Como é que funciona? Vamos estar adicionando um grupo do WhatsApp. Lá, tu vai receber todas as informações, análises, estudos, históricos de confrontos, posição por posição, dicas de capitão. E o meu time, esse que eu vou participar. E o do Camilo. As dicas são minhas e do Camilo, do canal Camilo Joga 10. Certo? Então, vai na descrição do vídeo. Já garante o teu lugar. Nós vamos adicionar lá. Tem o grupo lá que tu vai receber as dicas. E também a galera fica conversando e trocando ideia. O que é muito bom para vocês. Mas bora para a nossa escalação, né pessoal? Está chegando a hora. Mas tem mais uma coisa. Vocês lembram dessa caixinha aqui? Eu falei para vocês, essa caixinha da JBL. Eu ia sortear para vocês quando nós chegássemos a 75 mil inscritos. E estamos chegando. Tenho certeza que vocês, agora se não é inscrito, já se inscreve para garantir que quando nós chegarmos a 75 mil, eu vou passar para vocês tudo o que vocês precisam fazer para ficar de olho e tentar ganhar essa caixinha que vai ser sorteada para vocês. Então, se inscreve no canal agora e deixa o like. Deixa o like nesse vídeo. Lembra como é que tu foi na última rodada? Só por essa pontuação, tu deixa o teu like agora para ajudar a divulgar o canal nesses 115,15 pontos que fizemos na última rodada. Tu lembra quanto é que tu fez na última? Deixa aí na descrição do vídeo, nos comentários, qual foi a tua última pontuação antes de parar a Copa faz tanto tempo. Então, deixa nos comentários aí qual foi a tua última pontuação e se tu seguiu as dicas do blog do campeão ou não. Como, por exemplo, o Cuesta de Capitão, um zagueiro. Pouca gente fez isso. Nós apostamos e acertamos. Ele é muito bom roubador de bola. Lembra aqui do Patrick? Foi muito bem. E o Nenê? Muita gente de Diego Souza. Fomos de Nenê. E o Nenê foi muito bem. Certo, pessoal? Mas bora para a nossa escalação dessa rodada agora. Temos muitas cartoletas, pessoal. Estamos tranquilos aqui de cartoletas. Já estamos com 197 cartoletas. Vamos começar pelo nosso goleiro. Pela média, pessoal. E vamos fazer uma apostinha no gol. Vamos fazer uma apostinha. Vamos com o Vanderlei dos Santos. Tem clássico Palmeiras. Jogo difícil no Pacaembu. O Palmeiras vem finalizando muito nesses amistosos. Pode ser uma boa o Vanderlei dar uma riscada nele ali. Para ele fechar o gol e imitar. Não sei se eu vou com o Vanderlei ainda. E vou definir na quarta-feira, 11 horas da manhã, na live. Isso mesmo. Vocês me pediram muito para fazer uma live no meio de semana. Eu não fazia, porque faltava tempo. Mas eu vou dar um jeito de fazer. Nem que eu faça no escritório. Mas 11 horas da manhã, quarta-feira, tem live. Se tu não conseguiu ver a live às 11 horas, Depois, ao meio-dia, tu vê no teu intervalo de tarde, antes de fechar a rodada. Dá uma olhadinha. Eu vou passar posição por posição. Algumas outras... Algumas outros bons jogadores que podem te ajudar a imitar na rodada. Certo, pessoal? Vamos para a nossa zaga. Na zaga, temos a volta de Pedro Jeromel do Grêmio estará no nosso time. É jogo difícil contra o Galo também. Mas o Jeromel é um cara que pode fazer pontuação, mesmo se sair sem SG, por causa das roubadas de bola. E o cara que pode substituir o Balbuena aí na nossa zaga, vai ser Dedé do Cruzeiro. Pega o América Mineiro em casa. Ele é um cara muito forte na bola. É ofensiva. Já fez dois gols no campeonato. Dedé aí. Essa dupla provavelmente vai ser a mais escalada da rodada. Para a lateral, pessoal, vamos começar com o Iago Pikachu do Vasco. É jogo difícil. É contra o Fluminense ali. É um clássico. Mas o Pikachu, atuando mais adiantado, a qualquer momento ele pode meter um gol ou dar uma assistência. Por isso que vamos com o Pikachu. Mas, pessoal, tem muitas opções para a lateral. Tiago Carleto, o cara da bola parada. O Tati Paranense não vem bem. Trocou de técnico. Talvez pode ser uma boa agora. Você sabe que ele é muito bom na bola parada. Tem o Egídio, que é um lateral roubador de bola. O René, roubador de bola. Tem o Cortes, que é um lateral ofensivo do Grêmio. O Rodinei, muito ofensivo do Flamengo. Nino Paraíba e Marcos Rocha são roubadores de bola. Mesmo fora de casa podem ir bem. Mas eu vou pegar um cara que voltou da seleção também. É Fagner, do Corinthians. O Fagner rouba a bola. Certo, pessoal? Ele roubou muita bola na seleção. E tem chance dele sair com o SG nesse jogo contra o Botafogo. Nossa meia cancha, pessoal. Vamos começar com o Lucas Paquetá, do Flamengo. Eu fiquei em dúvida no Paquetá. Ou o Diego. Vocês lembram que o Diego deu umas mitadas ali na reta final. Mas eu vou ir de Paquetá mesmo. Porque eu acho que ele pode ser um cara mais regular nas roubadas de bola. Nessa chegada na frente aí. E para acompanhar o Paquetá, vamos de Zé Rafael. Ele vai jogar fora de casa contra a Chape, eu sei. Mas olha só como o Zé Rafael vem muito bem. Faz pontuações altas dentro ou fora de casa. Tem chance dele ir mal? Tem, porque não está sendo tão regular como ele foi no passado. Mas o Zé Rafael já tem 32 roubadas de bola em 12 jogos. Por isso, vamos dar uma apostada nele. Para fechar nossa meia cancha, vamos com o Thiago Neves, do Cruzeiro. Isso mesmo, pessoal. Mas muita gente vai criticar. Porque o Thiago Neves vem mal. Uma média baixíssima. Olha como ele não consegue fazer pontuações altas. Pontuações muito baixas mesmo. Inclusive negativando. Mas o Thiago Neves é um cara que a qualquer momento ele pode acertar um petardo na gaveta e fazer um gol. Ou bater uma falta e fazer um golaço. Vocês sabem que na Libertadores ele foi muito bem. Mas não encaixou até agora no Brasileirão. Mesmo assim, eu acredito que o Thiago Neves pode ser uma boa para essa rodada. E tomara que ele desencante agora. Partindo para o nosso ataque, pessoal. Vamos começar com Everton do Grêmio. O cara vem numa ótima fase. Fez ótimos jogos na reta final. E agora tem tudo aí para esse jogo com o Galo. Que é difícil. Mas ele é um cara que pontua com roubadas de bola. Com chutes no gol. Ele faz uma pontuação geralmente muito regular. O Everton. Por isso que ele tem essa pontuação alta. Essa média alta. Então vamos apostar ali no Everton. Para deixar uma pontuação boa para nós. Já tem dois gols e três assistentes no campeonato. Para acompanhar o Everton, pessoal. Vamos com o Roger do Corinthians. Isso mesmo. Eu pensei um pouco no Romero. Que é um cara um pouco mais irregular nas roubadas de bola. Mas o Roger está lá dentro. Joguinho enquanto o Botafogo em casa. Sobrar uma bolinha para ele empurrar. Deixar um golzinho para nós. Já está ótimo. E para finalizar, pessoal. Vamos tentar uma dobradinha com o Thiago Neves. Vamos de Rafael Sobs. Isso mesmo. O Sobs enfrentou a América Mineira em casa. Olha, fazer uma dobradinha. Uma assistência. E gol ali com o Thiago Neves. Para nós já seria top. Nosso técnico, pessoal. Vai ser Renato Gaúcho do Grêmio. Agora temos que achar nosso capitão, pessoal. Eu estou com muita dúvida. Tem o Paquetá, que é uma boa opção. Tem o Thiago Neves também, que a qualquer momento pode ir muito bem. Tem o Zé Rafael, que pode ir bem. Talvez um dos atacantes. E qualquer um dos três. O Everton, o Sobs. Talvez por ter um jogo um pouco mais fácil. Pode ir bem. Dedé e Jeromel. Pode ser uma ótima. Qualquer um dos dois pode ser uma boa. E olha, na dúvida, mesmo assim, eu vou ir de Jeromel do Grêmio. Acreditando nas roubadas de bola dele. E mesmo, talvez, saindo até com SG. Esse jogo contra o Galo. Então, o blog do campeão vai a campo com Wanderlei no gol. Dedé e Jeromel nas agas. Jeromel, nosso capitão. Vamos de Pikachu e Fagner nas laterais. Na meia cancha, vamos de Paquetá, Thiago Neves e Zé Rafael. E no ataque, Everton, Sobs e Roger do Corinthians. O técnico é Renato Gaúcho. Esse time ficou até barato, pessoal. Não custou muito caro, não. Custou 166,89 cartoletas. Certo, pessoal? Então, galera, foi esse o vídeo de dicas para a 13ª rodada. Eu já falei. 11 horas da manhã já está marcada a nossa live. Para passar mais opções para vocês. Posição por posição. Então, fica ligado. Vai lá. Tá certo. E garante um lugarzinho para assistir a nossa live. Ou assiste depois. A hora que der, tu assiste. Para pegar as maiores informações. Vou passar mais algumas estatísticas para vocês. Como eu costumo fazer nas lives. Então, já deixa o teu like nesse vídeo. Se inscreve no canal se não for inscrito. E até o próximo vídeo. Valeu!